Música Foi uma saída, que nem você falou, foram quatro anos e uma saída assim não é uma saída fácil, concordo mas achei que é uma decisão minha, assim como o Taco teve a dele assim como o Felps teve a dele então eu acho que todos saíram e ninguém foi julgado ninguém meteu o pau em ninguém, ninguém ficou dando indiretinha e depois que eu saí, eu acho que eles começaram a pegar muito pesado em termos de felicidade e em termos de a gente está melhor sem ele então eu acho que está sendo muito baixo está sendo muito baixo isso e também me deixou bastante magoado ver isso porque querendo ou não, eu saí do time, eu não fiz uma postagem magoando ninguém fiquei na minha mesmo, como se nada tivesse acontecido e meio que eles começaram a jogar meio que os fãs contra mim então eu achei um pouco baixo a situação, fiquei bem chateado com isso foi o que eu falei, todos os jogadores que saíram, ninguém foi massacrado e parece que eles estão me fazendo me sentir muito mal pelo que eu escolhi fazer sendo que essa decisão já é uma decisão bem apensada de um ano atrás já e eles já sabiam disso então eu fiquei bem chateado com isso, não achei certo assim como eu nunca fiz com ninguém, eu não acho que não faria também nem vou continuar fazendo você chegou a falar com eles depois? não, eu não cheguei a falar com eles disso não, mas eles sabem que eu estou bem chateado porque é meio que eles bateram um pouco em mim depois eles vieram amaciar um pouco, né? então eles vieram conversar comigo e eu não respondi ninguém porque, querendo ou não, eles me chatearam muito com isso e eu não sou uma pessoa que eu vou ser político eu não sou uma pessoa que eu sou duas caras eles me conhecem muito bem disso então eu não estou evitando ao máximo conversar com cada um deles sobre isso e fingir que nada aconteceu porque, querendo ou não, eu acho que quatro anos não são só quatro anos de amizade, são quatro anos de respeito e eu acho que eles perderam um pouco do respeito comigo e eu nunca perdi o respeito com eles amigos, amigos de verdade, mano você vai ter poucos na sua vida eu estou te falando isso porque, mano passei por uma situação agora, recentemente que, tipo, eu percebi que, mano amigos são, tipo, mano muito, muito poucos, tá ligado? então, tipo, você vai achar que você tem amigo pra caralho tá ligado? que, mano, todo mundo é seu amigo todo mundo quer viver você bem mas, mano, a real é que é assim, velho quando acontece alguma coisa não, e não é do Cold não comece a falar isso do Cold, não porque o Cold, mano, é um cara que é brother pra caralho tá ligado? o Cold é um cara que, mano tipo, ele saiu do nosso time, etc mas, mano, eu respeito muito a decisão dele, tá ligado? tipo, o cara o cara quis ir pra um outro lugar o cara manteve uma decisão e pode ter certeza que a decisão foi muito difícil pra ele também, tá ligado? não é fácil você, mano escolher uma decisão dessa então, tipo, não só a gente mas vocês também você tem que respeitar a decisão do cara, tá ligado? e o cara é muito gente boa o cara é como, mano a amizade continua e só mudou o time não vai mudar mais porra nenhuma, velho tatuagem e tal só que minha mãe falava que o maior desgosto dela seria se um filho fizesse tatuagem então, desde então eu já falei mano, minha mãe não gosta eu não vou fazer, tá ligado? então, tipo assim eu nunca fiz tatuagem, né? só que, mano eu gosto tanto do Fallen, mano tanto dele que eu peguei, mano eu tenho uma tatuagem aqui embaixo aqui embaixo do umbigo eu tenho uma tatuagem, né, mano? eu tatuei uma árvore, mano eu tatuei uma árvore aqui que é só pro Fallen mamar a sombra, mano não tô zoando é só porque eu gosto dele, tá ligado? senão eu não faria também não, mano então o Fallen é da hora na minha dieta não tem feijão mas se eu comer não dá nada Feio, eu bato 5 punhetas por dia tentei bater 6 e fui parar no hospital acha que a glutamina ajuda eu a chegar na sétima? mano, vamos lá se com 5 você tava de boa com 6 você parou no hospital? não sei se você vai aguentar na sétima, não você é fraco pra caralho, mano eu devo bater umas 15, mano e tô suave? você tá precisando tomar mais coisa, mano céu mas se você já sabe que você vai pro inferno, mano não adianta, mano lá o bagulho vai ser quente, mano mano, se eu fosse você, mano a partir de... se você é um cara que sabe que vai pro inferno a partir de hoje use shorts, mano só use shorts não usa calça comprida não usa moletom não usa nada porque você não sabe quando você vai morrer, mano e, mano, normalmente você vai ser enterrado com a roupa que você morre, mano tá ligado? então, mano se você morrer de moletom, mano você tá fudido pra caralho, mano mas você tá muito fudido então, mano já fica de shorts, tá ligado? sunga vai de sunga de cueca, mano mas não bota moletom não, mano bota moletom não que o bagulho vai ficar embaçado pro seu lado, João essa aqui é a realidade, mano essa aqui é a real nossa teve uma mina que mandou mensagem e aí, tipo assim ela parecia ela não parecia tá zoando não, tá ligado? parecia que tava, tipo, mano sendo uma arrogante, tá ligado? aí eu falei, mano eu vou responder, mano aí eu respondi numa boa, tá ligado? eu falei, mano se você não curte deixa as galera que gosta fazer, tá ligado? tipo, para de cuidar da vida dos outros numa boa a mina veio toda arrogante pra cima de mim, mano aí eu falei, mano quer saber, velho foda-se eu só falei assim eu falei, ó mano, desculpa esse tipo, mano falei alguma coisa que você não gostou, tá ligado? mas não gostei do jeito que você falou também, mano cuida da sua vida que eu cuido da minha aí a mina nossa, você tá sendo arrogante é muito fácil falar as coisas e sair fora eu falei, é isso mesmo tchau tomar no cu, mano tô nem aí se ela vai achar que eu sou arrogante machista que se foda, mano eu tô, mano eu tô eu tô sem tempo pra tristeza sem tempo pra ficar, mano eu tô na real assim eu já tô sem tempo, mano então eu tô sem tempo pra perder tempo, mano vem com eu tô sem tempo